O bloqueio do plexo cervical é tecnicamente simples, mas extremamente eficaz. É útil como adjuvante para uma multiplicidade de procedimentos e neste vídeo vamos descrever a anatomia, sonoanatomia, indicações e técnica para a realização do bloqueio do plexo cervical. O plexo cervical é formado pelos ramos ventrais das raízes de C1 a C4, que se unem profundamente à faixa cervical pré-vertebral, onde se originam múltiplos ramos importantes para a inervação de estruturas do pescoço e tórax. Nesta localização profunda, o plexo emite ramos musculares, entre os quais os ramos para os músculos inferior a 2 do pescoço, sendo a maioria formados a partir da ânsia cervical. O plexo cervical enerva também os músculos pré-vertebais do pescoço e providencia a própria exceção e inervação sensitiva para os músculos esternocleidomastoideo e trapézio. Adicionalmente, e em conjunto com o plexo brachial, o plexo cervical vai também enervar o músculo elevador da escápula e os escalenos anterior e médio. Outro nervo importante formado a partir do plexo cervical é o nervo frénico. Tem origem em C3 e C4, juntamente com o ramo de C5, e percorre a superfície anterior do músculo escaleno anterior, atravessando depois a cavidade torácica para ir enervar o diafragma. Portanto, um nervo vagamente importante. Mais superficialmente, encontramos os ramos terminais do plexo cervical, que consistem em 4 nervos sensitivos. São derivados dos ramos ventrais de C2, C3 e C4. De C1 vem efetivamente um ramo puramente motor. E vão surgir junto ao bordo posterior do esternocleidomastoideo, uma localização importante para a realização do bloqueio deste plexo. A este nível vemos também o platisma, o músculo superficial do pescoço. O nervo pequeno occipital, um dos 4 ramos sensitivos terminais do plexo cervical, percorre o bordo posterior do esternocleidomastoideo para enervar a porção posterior do escalpo e uma porção do pavilhão auricular. O nervo grande auricular enerva a pele da região parotídia, assim como a porção inferior do pavilhão auricular e a pele sobre o escalpo postrolateral e processo mastoide. O nervo cervical transverso é responsável pela inervação cutânea da região anterior do pescoço e manúbrio. E por fim, o nervo supraclavicular é responsável pela inervação cutânea da fossa supraclavicular, clavícula, região torácica infraclavicular superior e articulação externo-clavicular. Este esquema demonstra a inervação sensitiva de cada um dos 4 ramos terminais sensitivos do plexo cervical. Aqui é perceptível o quão ampla é a área inervada por este plexo. Mudando agora a perspectiva, vamos considerar as faixas cervicais e como dividem o pescoço em compartimentos. Aqui vemos um corte transversal com vários músculos e outras estruturas importantes. Existem dois folhetes de faixa cervical profunda relevantes para esta discussão. A superficial, que envolve todas as estruturas do pescoço e se divide para incluir os músculos esternocleidomastoideo e trapézio. E a profunda, ou pré-vertebral, que envolve os músculos mais profundos do pescoço, incluindo os escalenos, e que os vai fixar às vértebras cervicais. Ora, o plexo cervical origina-se profundamente e termina no tecido subcutâneo do pescoço, dando-nos algumas opções quanto ao local a bloquear. A abordagem profunda implica depositar anestésia profundamente à faixa pré-vertebral, junto aos processos transversos vertebrais. Por outro lado, a abordagem superficial, que é o foco deste vídeo, passa pela administração de anestésia entre os folhetes superficial e pré-vertebral da faixa cervical. De salientar, que este bloqueio também pode ser feito através de injeção subcutânea. Existe algum debate relativamente à nomenclatura destes bloqueios e a descrição de um bloqueio de plexo cervical intermédio. Mas para o propósito deste vídeo, vamos considerar os dois primeiros referidos aqui como profundo e superficial. Então, o que é que o bloqueio do plexo cervical profundo oferece que o superficial não abrange? Na realidade, acresce a oportunidade de consulta com o cirurgião vascular, já que a técnica implica aproximar a agulha dos processos transversos de C2, C3 e C4. Como sabemos, estes são atravessados pelos vasos vertebrais e não era incomum a aspiração de sangue arterial quando este bloqueio era realizado por referências anatómicas. A verdade é que não há benefício no bloqueio sensitivo obtido com abordagem profunda. A única diferença é o bloqueio adicional dos ramos motores dos músculos inferior e deus. Felizmente, não precisamos desbloquear para nenhum dos procedimentos que tenham indicação para estes bloqueios, pelo que não é surpreendente que o bloqueio do plexo cervical profundo não seja atualmente mais do que uma pequena nota de rodapé nos livros de história de anestesia regional. Atualmente, usamos o bloqueio cervical superficial para anestesia nas endartrectomias carotírias, evitando a realização de anestesia geral. É também um excelente adjuvante para cirurgia tiroideia e paratiroideia, exisão de quistes braquiais, linfa de nectomia e para cirurgia do ombro, mama ou torácica superior. É também um gesto simpático durante a colocação de excessos venosos centrais em doentes acordados. Por fim, a cirurgia de clavícula é um caso especial e tem havido alguma confusão relativamente à melhor anestesia para estes procedimentos. A clavícula é enervada simultaneamente pelo plexo cervical e brachial. A pressão ideal é enervada por fibras originadas em C3 e C4, nomeadamente os nervos supraclavicular e cervical transverso do plexo cervical. E a pressão lateral é enervada por vários ramos do plexo brachial, com a origem em C5 e C6. Adicionalmente, a enervação cutânea da região clavicular é também assegurada pelo plexo cervical. Assim, a cirurgia de clavícula pode ser realizada sob bloqueio do plexo brachial vintescalénica e bloqueio do plexo cervical superficial. Esta é a técnica de eleição. Na nossa instituição, para cirurgia de fratura clavicular, duplo bloqueio do plexo, mais sedação. Resalvo apenas que algumas lesões claviculares podem afetar o plexo brachial, devendo por isso realizar-se uma boa colheita de história e exame objetivo. Normalmente, realizamos este bloqueio com o doente entrecúbito dorsal ou lateral. Uma sonda linear é colocada antrolateralmente no pescoço, no ponto médio do músculo externo-cleodomastoideo. Aí, a agulha avança de lateral para medial no pescoço. Aqui está uma imagem ecográfica que mostra as estruturas relevantes. Vemos o músculo externo-cleodomastoideo envolvido pelo folhete superficial da faixa cervical e os músculos escalenos anterior e médio por baixo da faixa pré-vertebral. O plano entre estas duas faixas é o nosso alvo, onde se encontram os ramos do plexo cervical imediatamente após a sua emergência nos planos profundos. Em alguns doentes, com uma boa sonda de alta frequência, é muitas vezes possível visualizar os pequenos ramos nervosos a este nível. Aqui está um deles. Também visualizamos algumas veias superficiais. Cuidado para evitar transfixar a veia jugular externa no percurso da agulha. A agulha vai aparecer progredindo de lateral para medial. A agulha progride sob o bordo posterior do externo-cleodomastoideo e um bolso de teste é realizado. Queremos ver a dispersão de anestésico entre as duas faixas e não intramuscular. Continuamos a injetar e avançamos a agulha ligeiramente em direção ao espaço criado pelo anestésico, até observarmos a separação entre o músculo externo-cleodomastoideo e esqueleno anterior. Parece que administrámos um grande volume de anestésico local, mas foram apenas 5 ml. No total, 5 ou 8 ml são suficientes para este bloqueio. A agulha é depois retirada. O bloqueio do plexo cervical superficial é tecnicamente simples de realizar, seguro e eficaz, tanto para anestesia como para analgesia em múltiplos procedimentos.